Voltei para receber essa estrela da música. Vem de uma família de sertanejos, muito queridos pelo Brasil inteiro, e no seu DNA, o mesmo carisma, o mesmo talento e uma versatilidade que impressiona. E tudo isso vem com ela agora no Todo Seu. Você já pensou? Não é todo dia não. Presta atenção. Vanessa Camargo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha quem diria que algum dia alguém apostaria em nós dois Deixa tudo pra depois, o amanhã ficou pra depois, por quê? Hoje eu vou te dar canseira, tem que vem fazer espuma dentro da banheira Sabe que sou brava, tô de bobeira, uma mais uma não tem saideira Eu fico louca quando você me abraça, eu fico louca pra depois, a gente tem cheio de chão Eu fico louca pra ter que me desejar, e continuo mais um pouco Vem que eu vou te dar só mais um pouco de canseira Vem que eu vou te dar só mais um pouco de canseira Vem que eu vou te deixar louco, louco A noite inteira A noite inteira Te deixe louco, 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 louco E continua mais um pouco porque sabe que já vai te deixar louco, louco, louco E continua mais um pouco porque sabe que já vai te deixar Vanessa, que performance internacional Ah, imagina Bem, amor Bem nacional, com a graça de Fernanda Filza Não é? Meu Deus, não caiu não, não abriu? Eu falei que ela não caiu, mas ela me deixou na mão Não é esse microfone, eu tô aqui já, né? Tá tudo bem, tá bem Esse é lindo esse microfone Essa é minha música nova de trabalho que a gente lançou Eu adorei Dia 9 Eu adorei Nos dias de filmes com um clipe muito legal, um clipe feito pelo Felipe Sassi Eu sei que tem negócio de uma cobra, né? É, sabe, você lembra o filme Um Drink no Inferno? Sim O Tarantino Idinó, acho que de 96 E aí, a gente quis se inspirar nesse filme porque É aquela história bem, bem terrorzinho Onde os homens entravam e eram pinotizados por elas Era um terror, eles ficavam meio loucos A gente queria brincar, não fazer uma brincadeira só de romancezinho, de sensualidade Era trazer esses homens machistas pra esse lugar E transformar eles em carnes no frigorífico Olha lá, tá rolando lá Acho que na arte vale brincar, né? Assim, ser agressivo de forma divertida Ele manda muito bem nas direções dele Não, muito bonita essa luz, olha que espetáculo Bem cinematográfica A gente foi lá no Villa Country isso Ah, no Villa Country, tá Tá E aí, essa cena é uma recriação dessa cena da Salma Hayek Que quando ela entra nesse clube, ela tá lá Ela entra com essa cobra, mas ela entrou bem mais poderosa que eu Porque ela tava quase nua, eu não tive coragem Não, é pra tendo, não E essa cobra pesa 30 quilos Uau, é uma piton Ela é uma piton Eu já usei uma cobra num clipe meu em 2005 Meu Deus De não resista nós dois Só que em 2005, aí a cobra passava por mim e ficava andando pelo quarto Nessa, eu tive que meditar, tá com, na verdade é macho, Zeus E Zeus não queria ficar, ele ficava toda hora se mexendo, não parava Aí eu comecei a ninar ele Assim, ele foi ficando quietinho A gente conseguiu gravar E é um trabalho que a gente tá bem orgulhoso Pra que as pessoas possam curtir, tá lá no Youtube Tá lindo, Vanessa Os canais de videoclipes Lindo, lindo A coreografia aí com a referência desse filme Não, essa é a performance que vocês fizeram, é a Internacional Ah, é Você sabe que é Fernandinha Fiuza, beijo Ela que fez a coreografia, ela é muito boa Não, o coreógrafo, ele tem, na minha visão, que sou um cara travado Parece que eu sou de... Então você é travado? Eu sou travado, parece que eu sou de concreto armado E eu valorizo muito o coreógrafo Porque isso, é... Claro, a música é maravilhosa Mas você não tem essa performance Você não presta tanta atenção É engraçado isso, né? Eu não sei se eu venho de uma escola de arte Quer dizer, a minha... As minhas inspirações, além do meu pai Que tem uma vertente musical muito forte De voz, de interpretação Que é a minha inspiração no vocal É meu pai sempre Mas eu sempre gostei muito de artistas que tinham a dança como o seu... Como o seu... Também uma parte do seu trabalho como expressão Então eu sou muito louca pro Binda Fui da dança, dancei no Raça Muito tempo Então a dança sempre foi muito presente Então quando eu consigo juntar Eu gosto muito, acho mais divertido Do que ficar aqui só aqui pra vocês Loco, louco, 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 louco Eu gosto de criar as emoções Muito, muito legal E você tá vendo... Mesmo que a Ana diz que eu esteja gritando aqui A gente tem... Você tá me vendo agora Uma fase de uma repercussão tão positiva Com essa tua volta Você sabe que sim, né? Obrigada É um recomeço, né? Eu fiquei assim... Tive vários momentos de hiato, assim De parada Tanto por conta da maternidade Mas assim, até de entender o mercado Porque quando a gente para um pouquinho Mas a gente volta A gente vê que o mercado se transformou muito Desde... Há 18 anos atrás, né? Hoje... Hoje o CD ficou um pouco obsoleto Pra algumas pessoas, né? As pessoas querem fazer um pouco o streaming Eu ainda sou da época de CD Porque eu amo CD No meu caso Eu preciso ter Eu tenho coleção Eu gosto de ver encarte De ver quem produzir Claro, claro É... Vinil é uma coisa que eu gosto muito Tenho coleção de vinil Mas as pessoas hoje consomem Uma coisa mais rápida Então as pessoas querem Novidades o tempo inteiro Sabe? Porque o ritmo tá diferente Então você ir contra esse ritmo Tentar trabalhar de uma forma Que você esteja no mercado Mais ao mesmo tempo E você não seja refém do mercado É muito difícil E até em situação de investimento De trabalhar com caminhos diferentes Então pra mim é um recomeço De entender hoje Como é que se trabalha Essa música nova Tenho... Tô muito feliz porque O louco pra mim Foi o start de longos trabalhos Que estão vindo agora pela frente Tenho muita música pronta Pra mostrar pras pessoas Muitas autorais Que eu tô guardando desde 2015 É perigoso Com o nosso amigo Mr. Jam Começou lá É, Mr. Jam Tão querido meu amigo É meu sobrinho também Eu cheguei de sobrinha É verdade Mas ele é sobrinho também E ele te ama Eu também amo Então tem muita coisa Pra chegar esse ano que vem E eu tô louca pra liberar Essa pessoa que ficou guardadinha Alguns anos Você falou do Mr. Jam, né? Pra mim é o grande DJ do Brasil Mas quais são os artistas Que te inspiram? Meu pai, obviamente Porque... Sim, sim Não tem como eu não falar É uma grande referência A pessoa que eu ouvi cantando a primeira vez Eu falei Caraclos, eu quero ouvir Eu quero ouvir isso O cara canta muito É No Brasil A primeira artista que me causou Assim Que eu acompanhei Desde adolescente Foi a Rita Lee Pela Minha querida amiga Nossa, amo de paixão Mas eu tenho uma grande Acabei sendo Talvez pela minha geração Ter ouvido muita na rádio Música internacional Obviamente eu também fui afetada Por esses artistas internacionais Claro Tem uma grande referência de Madonna Que eu amo de paixão Fred Mercury Que eu sou apaixonada Aliás, eu vi o filme dele É muito bom É pra chorar, né É pra chorar Aquela cena no final Ali no... Ah, esqueci o nome do show Todo mundo em lágrimas Aquela voz dele Assim, acho que ninguém conseguiu E aqui no Brasil Eu sou louca por Cazuza também Acho que queria muito ter conhecido Cazuza Acho que a gente ia ser muito amigo Os pais dele eram muito amigos meus Nossa Eu sou louca por ele E eu vi Cazuza desde pequeno Desde pequeno, né Nós estávamos sempre juntos Eu sei lá Queria ter conhecido ele Ter chance de conhecer Mas eu gosto também, por exemplo, Rapa Acho o Marcelo Também acho legal Maravilhoso E dos sertanejos todos Que eu também admiro muito Que é da minha época Que é Leonardo, né Claro É João Paulo e Daniel E tem toda essa gama de Xentão e Xororó Então a gente... Eu admiro muito os artistas Mas é... E todos eles acabam Te inspirando também Sou louca por Xanayatwen Que é do country Nossa Alan Jackson do country Imagina, eles adoram Então assim Eu começo a pirar Que se a gente ficar aqui Eu vou fazer uma lista Porque eu fico Ai, esqueci desse, esqueci desse Eu estou que não aguento mais Porque a minha mulher soube Alan Jackson desde que o dia A comenda dele acaba Ai, não, que é demais Entra no carro só Alan Jackson Não gosto Não sei, mas está cansando já Falei para ela Bota outra coisa Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma Essa já é de... Ah, não vou lembrar a data mais Você é uma menina Esqueci É que eu não decoro data Nem lembro Ai, Vanessa Coisa boa ter você aqui Obrigada Obrigado, Momeu Ó Poderosa Atrevida Ninguém se mexe mais Na minha vida Se eu estou dançando Estou te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Eu estou sofrendo Eu estou morrendo Eu estou correndo atrás de um namorado Eu estou chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Eu estou sofrendo Eu estou morrendo E estou correndo atrás de um namorado Não estou chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Estou abraçando Que já é dono do meu bem Me querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Você quer assim que eu vou te amar Que eu vou Se você quiser é só pedir Que eu estou E que não resista Seu poder de sedução Amor, amor Basta-te uma vez E tenta entender Embaixo dessa roupa Vim com uma mulher Dentro desse corpo Basta um forte Um coração Comigo não Poderosa Atrevida Ninguém se mexe mais Na minha vida Eu estou dançando Estou destatando Não significa que eu estou me apaixonando Está pensando que já é dono do meu bem Só porque eu te olhei Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor Se você quer assim que eu vou te amar Que eu vou O que você quiser é só pedir que eu estou E que eu não resisto O seu poder de sedução Amor, amor Basta-te uma vez E tenta entender Embaixo dessa roupa Vim com uma mulher Dentro desse corpo Basta um forte Um coração Comigo não Amor, amor Amor, amor Basta de uma vez E tenta entender Embaixo dessa roupa Vim com uma mulher Dentro desse corpo Basta um forte Coração Comigo não Poderosa Atrevida Ninguém se mexe mais A minha vida Eu estou dançando Estou te tocando Não significa que eu estou Apaixonando Vanessa, quanto tempo Uma curiosidade A tua casa não está segurando Minhas danças não Quanto tempo de ensaio Da coreografia? Um dia Não, são umas 3, 4 horinhas Cada coreografia Desde a montagem Até ficar pronta Mas para afirmar Na cabeça Eu preciso de Na verdade Eu ensaio Pego a coreografia Fico na frente do espelho Como a gente chama Em aula Aí até eu Decorar Fora do espelho Já é outra coisa Sem olhar O que está acontecendo Quando a gente fala Que a coreografia Entrou na cabeça Entrou dentro Aí precisa de mais Uns diazinhos Meu Deus Eu estou imaginando Eu vou dizer Você tem que deixar Um recado aqui Do streaming Do teu site Do teu O que você quiser Deixa A gente está lá Com as redes sociais Todas Vanessa Camargo Lembrando que meu nome É com W Porque tem muita gente Que não sabe Mas eu sou Vanessa Camargo E lá tem o Instagram Tenho Tô lá Sempre avisando a agenda Avisando onde a gente vai estar Se comunicando com a galera Tem muita coisa boa Para acontecer Tem shows Para acontecer Mas eu não posso dizer Porque tem um show Muito legal Para quase ser fechado Ainda no final do ano Ah O que mais É isso E aí depois eu tenho Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Para todo mundo Ó O todo seu está acabando Mas nem por isso Vamos ficar tristes Porque amanhã Eu estou aqui de volta Às 10 da noite Vou estar bem aqui Esperando você Vê se você me encontra Bonitinha Vai E essa aqui Essa minha sobrinha Vai encerrar o programa Para a gente Com muito prazer Eu estou muito feliz Muito obrigada Você é muito querida Você é muito querida Você sempre me dando muito espaço Não meu amor E a gente Quanto mais o tempo passa Mais a gente aprende A gente dá valor Para as coisas Para os amigos E para os espaços Que a gente tem Para divulgar nosso trabalho Uma coisa mais bonitinha Você é muito querida Obrigada Obrigado a você Por ter vindo Essa é minha Minha sobrinha Vamos dar um beijo Para o meu sobrinho Também Mr. Jam Beijo Não é? Nossa querida Eu vou dar um beijo Para os meus filhos Também Porque agora Meu mais Ele está assistindo Toda hora Então fala com ele Posso Segurar para mim Pode É um código nosso Ele tem que fazer Isso agora Em todos os programas Ele fica tão feliz Que é o nosso código Olha Esse programa E essa sua performance Está sendo vista Lá na Califórnia Porque eu tenho um filho Que mora lá E a mulher dele Para ela A deusa é você Mentira Não imagina Alice Minha norinha Beijo para você Então Amanhã Quando eu vou para a Califórnia Você me dá uma assustadinha Dá Claro que dá Obrigada amor Obrigada Beijo Obrigado Vanessa Encerra o programa para a gente Até amanhã As vezes ainda sinto vontade Te ver Ir embora Estou com medo De ser Feliz outra vez Porque dói Dói Ficar sem você Aqui A lua Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto